Toca pra próxima fase, a estreia de Rafinha no tricolor paulista, já como titular, meus protes. Deixa eu dar uma baixadinha aqui. Clube da fé, tu sabe já quem é. São Paulo, tridomundo, tá ligado qual que é. Clube da fé, tu sabe já quem é. São Paulo, tridomundo, tá ligado qual que é. Salve, rapazinhada! Aqui quem fala é o Gilberto Games com mais um vídeo de FIFA 22 Modo Carreira. Como técnico Rogério Ceni, se você é novo, se inscreve. E, mano, vamos bater mil likes porque conseguimos implementar o Rafinha aqui no São Paulo, brothers. Então, hoje vai ser a estreia do Rafinha. Vamos ver aí o que a gente pode fazer. Ele também joga como meia-direita, não só como lateral-direita. E é isso aí, brothers. Vamos pra dois jogos, vamos entender como a gente vai encaixar o Rafinha aqui no time. E vamos lá, irmãos. Bom, meus brothers, é o seguinte, né, cara? A gente conseguiu implementar o Rafinha aí, né, mano? Eu vi alguns tutoriais aí pra colocar ele certinho. E, mano, eu fiz ele aí certinho, com todos os atributos possíveis dele, tá ligado? Todas as possibilidades. E ele aí já tá integrado ao time do São Paulo, meus brothers. Isso que é legal do FIFA, a gente consegue implementar os jogadores aqui. Já atualizei também algumas chuteiras aí que estavam genéricas e tudo mais. E vamos a dois jogos, brothers. Vamos entender primeiro, né, mano? Você vê que se a gente ganhar, a gente tá dentro. Tá vendo a classificação ali, ó? E uma notícia interessante, Pablo vendido, oferta... Vamos dar uma olhadinha nas ofertas? Shylon vendido... E o William ninguém quer, ninguém consegue entrar num acordo por esse cara aqui, viu, mano? Eita, beleza. Rojas, deixa eu ver o William. Diego Costa... Não, eu já tinha visto isso aqui, ó. Shylon vendido... A gente tá, mano, colocando um caixa muito interessante pra próxima janela, viu, mano? A gente pode, sem dúvida nenhuma, deixar o São Paulo cada vez mais forte, né, mano? Então, mano, vamos classificar de vez, cara? Ó, como você pode ver, eu montei esse novo esquema de jogo. Ele tá sacrificando um pouquinho o Luciano. Um pouquinho. Troquei o Douglas Costa com o Luiz Araújo. E o Rafinha vai estrear, brothers. Vamos ver como ele vai na lateral direita. Coloquei todos os atributos dele, tudo exatamente igual ele. Consegui implementá-lo no jogo. Brothers! São Paulo! Luê, não sei o nome do time. Uma vitória nos coloca pra próxima fase. A estreia de Rafinha no Tricolor Paulista. Já como titular, meus protes. Deixa eu dar uma baixadinha aqui. Vamos pra cima. Ó, Rafinha aí. A feira tá aí com a treze. Beleza. Ah, lá, Roland do meus protes. O time mais do que formado. As chuteiras atualizadas. Ó, o arboleto com a chuteira vermelha aí, que ele costuma usar. Ó, a Miranda também. Ó, vou jogar a bola no Miranda lá pra vocês darem uma olhada. Ó, a Miranda, ele usa essa chuteira da Adidas, né? Portanto, vamos lá, irmão. Nossa, o Lua foi... Ah, é, eu tirei a treze do Lua, né? Caramba. Eu vou colocar o Lucas. Só cinco, né? Vou colocar um outro caminho. Vamos lá. Joga a bola no Luiz Araújo. Luiz Araújo jogou de novo no Rafinha. Rafinha que é um grande reforço aí do Tricolor Paulista, Brothers. Vamos lá, arboleda. A gente tá uma atualizadinha no time, né? Nas chuteiras. Ó, você tá vendo agora que as chuteiras não estão mais genéricas. Tocou a bola lá no Douglas Costa. Douglas Costa. Jogou de novo. Caleri, ó. Caleri com a chuteira na preta que ele tava. Tocou de novo, devolveu. Abriu. Vamos, Luciano. Abre a bola aqui no Rafinha. Meu Deus, você matou, Luciano. Você matou, Rafinha, Luciano. Pelo amor de Deus. Eu tô na casa dos caras, viu? Eu vou achar aquela minha... Uma vitória nos coloca na próxima fase o nosso foco. Caleri, o que você tá fazendo aqui, meu filho? Tomou a bola. O que você tá fazendo aqui, meu parceiro? Jogou na boleda. Marboleda trabalhando. Miranda joga a bola no Rafinha. Vamos lá, Rafinha. Tocou a bola no Luiz Araújo. Luiz Araújo. O time tá mais do que formado, né? A gente precisa de elenco. Então, assim, não precisa de jogadores, brothers. Prontos pra jogar. A gente precisa de elenco. Então, mano, pense em algum jogador aí que dá pra gente compor o elenco legal, mano. Agora a gente tem dois laterais direitos. Entendeu? A gente precisa de um volante à altura do Luan. Não precisa ser da mesma qualidade. Pode ser um pouquinho abaixo. E vem Luan. O Douglas. Douglinho. Vamos, velho. Se mexe. Joga a bola no Rigoni. Vamos, Caleri. E vem o canto. Olha aí. Arboleda. Bem demais, Arboleda. Joga a bola no Rigoni. Vamos, Rigoni. Jogou no Caleri. Caleri pisou a bola no Luciano. Vamos lá, Luciano. Luciano jogou de novo no Rigoni. Vamos, Rigoni. Cadê o time, meu Deus do céu? Luan. Luan girou. É fogo, viu? Gira o jogo, Miranda. Arboleda. Gira a bola no Luciano. Abra a bola no Douglinho. Vamos, Douglas Costa. Cortou. Belo drible de Douglas Costa. Vamos lá, Douglas. Tocou a bola no Rigoni. Vamos! Vamos classificar logo, velho. É no São Paulo, meus brothers. Rigoni é o nome dele. Vamos que vamos. Vamos. É lá a jogada de Douglas Costa. Abra a bola no Rigoni. Que girou. Sem tocar no Dunão. Foi páreo para o goleirão. 1 a 0. É só o primeiro gol. São Paulo muito, mas muito focado e forte para a Libertadores. Mas calma, irmãos. É obrigação. É só obrigação. Brasileiro está lá. A gente precisa melhorar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa, Rigoni. Vamos, Rafinha. Boa, Rafinha. Sai jogando na boa. Tocou no Luiz Araújo. Luiz Araújo. Nosso forte é o contra-ataque. Vem Rigoni. Abriu o jogo no Luciano. Luciano põe velocidade. Meus irmãos, olha o Luciano. Lançou a bola no Caleri. Girou o Caleri. Toca no Caleri, que é gol, meus brothers. Bela jogada, bela jogada. Vamos que vamos. Excelente movimentação de Caleri. Luciano jogando de terno. 2 a 0. 2 a 0, obrigação. Senta o cano do Caleri, Caleri. É o nome dele. 2 a 0, São Paulo. 100% na Libertadores. Vamos lá. Não, olha aí de novo o Santos. Tocou. É, lá a defesa de Santos e vim. Delgado, acho que vem de novo. Léo Pelé na marcação. Cortou. Vamos, Léo Pelé. Vamos, Léo Pelé. De novo. Jogou. Miranda girou de novo na batida. É, Léo Pelé. Posso ficar logo, mano? Laguaira. Laguaira. E vem São Paulo. Jogou de novo no Caleri. Vamos, Caleri. Calma, Caleri. Jogou a bola no Rigoni. Vamos lá, Rigoni. Rigoni. Devolveu. Calmou, irmão. Tranquilo. Cadenciou. E bola no Luciano. Escanteio. Rigoni no cruzamento. Quem vem? Caleri. Caleri. Olha, ele sobrou a bola. Vamos, irmão. Bate no gol. Sobrou a bola no Douglas Costa. Vamos, Douglas Costa. Vamos, Douglas Costa. Vamos, Douglas Costa. Na batida. Tirou o Rigoni. É o Rafinha. É o Rafinha. Rigoni girou. Cadê o Caleri? Rigoni. Vem Rigoni. Tocou no dois. Toca de novo no Rigoni. Rigoni, 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 Rigoni. É do São Paulo, meus brothers. Estamos praticamente desclassificados. Jogou a bola, Rigoni. O voleiro não saiu, não saiu. Ele jogou. O São Paulo está mais forte do que nunca na Libertadores. É do São Paulo. Vamos. Boa, monstro. Boa. Aê, mano. Vamos dar uma poupada no time aí. Vamos botar alguns jogadores aí. Dá oportunidade, né, cara. Luiz Araújo aí. Vamos colocar o Marquinhos. Vamos colocar o Pato no Rigoni. O Caleri deixa. O Caleri toca no Caleri que é gol. Beleza? Acho que só. Pato e o Marquinhos está bom demais. Assim, pessoal. Eu acho que assim. A gente precisa de um volante, de zagueiros. A gente precisa de mais zagueiros. Entendeu? O goleiro a gente tem o Jandrei. Já tem o Santos. Então a gente precisa de lateral esquerda. A gente tem gol. Ô, Miranda, meu Deus. Tira. Ai, caramba. Apertou de novo. Jogou. Os caras apertaram, hein, velho. Ô, Miranda. Boa, Miranda. Por isso que é titular. Por isso que é titular. Aí vem Marquinhos. Marquinhos no dois. E vem Velocidade de Marquinhos. Aguenta. Esquece. Cheio de saúde. E vem Marquinhos na velocidade. Vem Marquinhos no cruzamento. Marquinhos. Douglas Costa na mão do goleiro. Últimos lances, meus brothers. Vencemos. Estamos classificados para a próxima fase. E os caras de novo trabalhando. Vem girando com muita calma. Cortou. Cortou para dentro. Último lance. A gente marcando muito bem. Boa. Estamos na próxima fase. Parabéns à equipe. Um ótimo, né? Foi um ótimo jogo. Estamos classificados. Eu acho que é tudo muito bem visto, né? Acho que é tudo muito bem visto. O São Paulo trabalhou muito forte para isso. Nós estamos confiantes, né? Eu quero te ouvir. No trabalho e tudo que pode ser feito. O Rigoni jogou muito. Acho que toda a equipe tem que ser, né? Vamos dar uma oportunidade aí para alguns jogadores, cara? É... Bom, vamos colocar o Marquinhos no Douglas Costa. Certo? Milã no lugar do Caleri. Dar algumas oportunidades. Girar o elenco um pouco. O Reinaldo. A gente não está lá bem, né? Mas, beleza. Jandrei. Vamos colocar o Jandrei para jogar. Entendeu? Vamos dar as oportunidades. A gente precisa mandar zagueiro, brothers. Vamos colocar o Diego Costa. Vamos descansar o Miranda. Vamos deixar o Diego Costa e o Arboleda. Certo? Quem mais está aqui? Pablo Benito. Nunca é revendido, né? Então, brothers. Vamos lá para mais um jogo do Campeonato Brasileiro. Depois eu vou mostrar a classificação, né, velho? Na Libertadores, acho que a gente já está... Mas eu mostro as duas classificações. Olha aí, meus brothers. Atlético Paranaense, São Paulo. O Rafinha mais uma aí, né? Estou dando uma sequência aí, né? Vamos utilizar o Hugo. Um grande lateral direito também. Só que o Rafinha tem experiência a mais, né? O Hugo é jovem, né? O Rafinha está mais experiente. Mas vamos dar oportunidade. Olha lá, o Rafinha está ali. Juntou o João Andrei, que eu também estou dando oportunidade. Diego Costa. A gente precisa de zagueiro, brother. Acho que a gente precisa de zagueiro, mano. Pensem aí, mano. Pensem aí. E também esmago se eu gostei desse querido dia de Natal aí, mano. A todos vocês, mano. Vamos que vamos. Agora que a gente vence. O bagulho está doido. A bola jogou no Marquinhos. Marquinhos na velocidade. Jogou no Milan. Vamos lá, Facundo. Ele vai jogar a copinha, né? Milã, né? Olha aí. Milã, que vai jogar a copinha, mas aqui já estou dando oportunidade para ele, velho. Dominou. Passagem de Reinaldo no cruzamento. Escanteio. Escanteio. Jogou Rigoni. Rigoni. Olha aí. Arboleda de cabeça do E-Bot. Ai, meu Deus. Marquinhos dominou. Vamos, Marquinhos. Cortou a bola. Pedalou. Veio para cima. Jogou. Luciano. Olha o Luciano. Olha o Luciano. Defendeu o goleiro. Não, o brasileiro não é. E olha o cruzamento. Cruzou a bola. Vamos lá, Marquinhos. Não é a boa dele, mas vamos de novo. Sobrou. Vai. Arboleda, vai arboleda. Valeu de novo. Marquinhos dominou. Marquinhos. Rehabilidoso. Cortou. Foi embora. Marquinhos tocou lá. Pelota. Olha o Luan. Luan deu tapa. Luciano de novo. Luciano de novo. Luciano. É, nós é o Paulo. Meus brothers. Vamos melhorar nesse brasileirão. Aê, velho. Bela jogada ali. Marquinhos tocou a bola. Luan. Luan de novo chutou. No rebote. Luciano. Luciano sempre. Luciano foi o melhor jogador. A temporada passada. E novamente ele já começa fazendo o A0 em cima do Atlético Paranaense. Tem muito tempo. E vem o Atlético Paranaense. Anei, Diego Costa de novo. Jogou a bola. Reinaldo. Boa, Reinaldo. E saiu jogando. O Diego Costa jogou a bola no Reinaldo. Vamos, Reinaldo. Tocou a bola. Tocou a bola no Luciano. E Luciano vem no Milan. Vamos, Milan. Coloca a velocidade. Vamos lá, Milan. Jogou a bola. Luiz Araújo. Vai pra cima, Luiz. Olha aí. Curtou. Pedalou. Foi embora. Cortou. Girou. Belo drible de Luiz Araújo. Ninguém marcou. Ninguém marcou Luiz Araújo. Caramba, moleque. Que céu. Tirou tinta da trave, certeza. Nossa. Milan São Paulo. Reinaldo. Com calma. Trabalhou no Luciano. Luciano. Já era pra estar 2x0. Põe na minha conta isso aí. Rigoni. Mano, o Atlético tá dando muito espaço, velho. Rigoni. Rigoni. Cortou a bola. Trabalhou no Luciano. Luciano sozinho. Luciano. Luciano. Caraca, mano. Não pode perder tanto gol assim. O 1x0 se manter, esse é o perigo, velho. A gente não faz os gols, mas a gente tá jogando muito melhor, mas o futebol você tá ligado como que é, né, mano? Não faz toma, cara. Jogou de novo o Diego Costa. Dominou Itapriola. Joga no Santos. Santos não, no Jandrei, né? Vamos, Arboleda. Abre aí. Vai acabar. Reinaldo jogou. Acabou. Jogando bem. Jogando bem. Não faz os gols. Aquela do Luiz Araújo. Ficou perdi esse gol. Cagou o Luciano e errou. E o São Paulo dominou. Trabalhou com o Luciano. Vem, Luciano. Vem, Luciano. Cadê o time? Tocou a bola aqui no Rigoni. Vamos, Rigoni. Rigoni na passagem de Luiz Araújo. Confia. Confia, meu truta. Cortou a bola no cruzamento. Quem vem? Olha aí, Mamilã. Vamos, Marquinhos. Só mais você, Marquinhos. Tirou. Já faz pressão. Já faz pressão. Não deixa virar. Deixa virar. É um caramba mesmo, viu? Vamos, vamos. Deixa virar não, irmão. Vamos, Arboleda. Boa, Arboleda. Recuperou o Marquinhos. Jogou no 2. Tocou de novo. Cortou o Marquinhos. Põe velocidade isso aí, vai. Marquinhos. Calma, Marquinhos. Calma. Cortou de novo. Deu tapa no Reinaldo. Deu certo. Vamos. Jogou de novo o Jandrei. Que defesa. Que defesa do Jandrei, meu amigo. Devolve nele aqui. Que defesa do Jandrei. Meu Deus do céu. Jogou a bola Rafinha. Vamos, Rafinha. Jogou a bola Luiz Araújo. Vem, irmão. Tocou a bola no 2. Vem Rigoni. Rigoni. Vamos, Rigoni. De novo. Cortou Rigoni. Tirou. Meu Deus do céu. Tocou a bola. Errei. Trabalhou de novo. Diego Costa. Vem trabalhando o jogo. São Paulo. Vem Luan. No 2. Luan passou. Tocou a bola. E de novo. Jogou. Vem Luiz Araújo. Vamos, Luiz Araújo. Olha aí. Passou sozinho. Faz o gol, meu filho. Sabe de quem, meu truta? Copinha tá aí, hein? A copinha tá aí, hein? Marquinhos do Milã e do São Paulo. A copinha tá aí, meu truta. Bela, bela, bela jogada. Cruzou a bola. Fácula sozinho. Sozinho pra testar. Boa. Foi isso aí, velho. Ó. Tome. Teve nem jeito, brother. Teve nem jeito pro goleirão. 2x0 pro Tricolor. Vrau. Vrau, vrau, vrau. Let's go. E o esporte informado. 2x0 pro Tricolor. Bora com Pedro Rocha. Últimos lances. Vem Pedro Rocha. Cortou. Só dá os caras. Vem Luan. Ó o Lujão, mano. Luan é bom demais. Diego Costa tocou. Boa, Diego Costa. E bola no Rafinha na velocidade. E vamos, Rafinha. Armou o contra-ataque. Vambora, irmãos. Vambora, irmãos. Joga lá de novo. Passa a bola. Era no Luciano, mano. E vem de novo. E vem o Atlético. Dobramos. Dobramos o Diego Costa. São Paulo tá muito bem. Vamos, São Paulo. Olha aí, Reinaldo. Boa, Reinaldo. E dá-lhe velocidade. Luciano jogou a bola no Luan. No Luiz Araújo. Na velocidade, Luiz Araújo. Vamos logo fazer o terceiro. O São Paulo tá on fire, meus brothers. Tocou a bola pra... É pra trás. Eu mirei pra trás. Eu mirei pra trás. Chega, Luciano. Tá bom. Eu mirei, eu mirei. Rigoni cruzou a bola. Olha aí, Marquinhos. De novo, sobrou. Nas vundas. Vencemos. Deu uma respirada no Brasileiro. A gente tava muito mal. Chegou a quase entrar na zona de baixamento. Quase. Mas não entramos. Mais uma vitória muito boa aí. Pode tocar pra trás. A estreada do Rafinha, muito produtiva. Brothers, arei trocando ideia com o Douglas Costa. Tá muito, mas muito produtiva essa estreia. Esses dois jogos aí pra gente testar, né, meus irmãos? Amanhã vai ter mais vídeo, irmão. Não vai parar vídeo, não. Não vai parar aqui. Não para, não, rapaziada. É vídeo, atrai de vídeo. E segunda-feira, entre meio-dia e duas horas, uma hora, vai ter... Modo carreira, jogador no galo. E à noite, live. Aqui nós tá um milhão. Ufa! Benítez vendido. Vamos ver aqui, Braus. Aqui a gente tá classificado, né? Benítez vendido. Ufa, ufa. São Paulo classificado pra próxima fase. A gente vai colocar um time alternativo para jogar. Beleza, pessoal? Já nos próximos jogos. Eu confio na equipe, logicamente. E no Brasileirão a gente tá em sexto. Tá bom. Melhor ainda. Até a próxima, meus brothers. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam. Se inscreve no canal. E, por favor, mano, esmaga o seu gostei. Rafinha. Conseguimos colocar Rafinha aí, velho. Vamos lá, mano. Falou, irmãos. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.